Fala galera, beleza? Meu nome é Natan e vamos aqui para um vídeo de reparação da nossa série Dark Souls 3 Modsinders. Como eu tinha perdido a gravação da luta contra o Ancient Weaver, eu comprei a memória dele aqui e vou enfrentá-lo agora de novo. Vocês vão ver que é uma luta bem simples. Mas é só para deixar a série mais completinha. Não gosto de deixar as coisas pela metade, lá vem ele. Agora vai começar a correria. Dá para matar ele na porrada, toma mais dano do que na versão original do jogo. Cusco correr, que ele vai cuspir fogo daqui a pouco. Corre, 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 licença, não me fecha aqui. Aqui é Speed Rai, Speed Rai, Speed Rai. Essa área é bem tosca. Meu Deus, bicho, sai da minha tela. Vamos lá, botou fogo lá, que legal, vai cair a serpente daqui. Meu Deus, que emoção, com licença. Vai pular um bicho aqui, tentando me dar um golpe. Tem mais lá. Opa, olé. Vamos lá. O rapaz, ai, 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 olé agora não deu. Nossa senhora, isso aí deve me matar. Eu estou com pouca vida, porque eu estou fazendo aqueles vídeos de mostrar as armas. Então eu tive que mudar o meu build. Coloquei tudo em força e em destreza, para mim conseguir usar as armas. Aqui tem essas bolotas diferentes. Tem que tomar cuidado. Vamos cair aqui. Cair aqui. E agora sim, vamos matar o bicho. Vamos esperar ele cuspir fogo aí, porque nunca se sabe. Pode dar alguma bugada. E agora sim, vamos cair matando o bicho. Matamos o Ancient River. Muito difícil. Derpou uma língua pálida, por algum motivo muito aleatório. Derpou a alma dele. E é só isso mesmo, nesse vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe. E até a próxima. Fui.